Ou que somos espíritos, filhos de Deus que também é espírito, e se somos espíritos, somos imortais, jamais iremos morrer, é óbvio que estamos revestidos de carne, temporariamente temos um corpo de carne, e é dentro da matéria que esse espírito imortal vai adquirir força, coragem, determinação, para descobrir a sua verdadeira essência, e tomar posse da felicidade, porque a vida eterna já estamos de posse. Então o doutor da lei, ele se equivoca quando ele fala, o que eu devo fazer para tomar posse da vida eterna, não, nós já temos a vida eterna, o que a gente está buscando é como viver esta vida eterna. Vamos admitir aqui uma coisa, como é que nós estamos vivendo esta vida eterna? muito, muito mal, muita violência, muita corrupção, maldade, injustiça social, conflitos existenciais, desemprego, falta de perspectiva, principalmente entre os jovens, falta de perspectiva. E até, que aqui está o maior problema, o nosso maior problema está nesta dúvida aqui, e até duvidamos que exista alguma coisa além do túmulo. Quantos de nós ainda duvidamos que há, se realmente existe alguma coisa após o túmulo? Então a gente chega aqui com aquela necessidade de ter, do berço ao túmulo, conseguir todos os meios para ser feliz, em todos os campos, em todos os aspectos, seja material, seja pessoal, seja familiar, seja profissional. E para chegar neste ponto de conquistar a felicidade do berço ao túmulo, nós nos perdemos completamente, nós transgredimos, nós magoamos pessoas, pisamos em pessoas, duvidamos de Deus, será que realmente Ele existe? Se Ele me ama, como todos dizem, que o Pai, o nosso Pai é misericordioso, é justo, infinitamente justo e bom, e por que eu sofro? É aí que entra o estudo da doutrina, a ciência, a filosofia do Espiritismo. Bases científicas e filosóficas para entender a divindade, do contrário, ficamos nesta gangorra emocional. Ora, alegres? Satisfreados? Ora, totalmente destroçados emocionalmente. E procurando encontrar Deus em outras religiões, como se houvessem vários deuses. Voltamos à pergunta, voltemos à pergunta do doutor da lei. Como fazer, mestre, para ter vida boa, equilibrada, abundante? Como fazer? E Jesus irá responder ao doutor da lei. Então, fiquem atentos, que nós também precisamos desesperadamente dessa receita. Desesperadamente. E Ele vai falar o seguinte. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E agora o segundo. E ao teu próximo, como a ti mesmo. Faça isso, doutor. E viverás feliz. E terás paz de espírito. Agora eu vou fazer uma confissão para vocês. Houve uma época, na minha vida, que eu me questionava da seguinte maneira. Por que Deus quer esta exclusividade do meu amor? Por quê? Seria egoísmo por parte do pai? Não, não pode ser. E eu descobri que todo o bem, todo o bem que esta exclusividade nos faz. Por exemplo, quando amamos o vício. Quando amamos o vício, trazemos em nós todos os prejuízos decorrentes do vício. Se gosto de beber muito, eu exalo pelos meus poros. O que é que eu exalo pelos meus poros? As substâncias do álcool. Os alcoólicos. Quando sou escravo do tabaco, meu hálito se impregna de mais de 3 mil substâncias químicas que compõem o cigarro. É isso que ocorre? É óbvio que é isso que ocorre. Agora, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, trago em mim todos os atributos de Deus. Quais são esses atributos de Deus? Amor, bondade, justiça, fraternidade, solidariedade. Estamos ganhando muito. Eu deixo de ter a aparência do objeto do vício. Vocês podem reparar que quem bebe muito, a gente olha para aquela pessoa e vê nele uma garrafa de uísque, de cachaça, de cerveja. Quem bebe além do limite. É claro que beber socialmente, isso aí não... Tem que saber o limite. Tem que saber onde pode chegar. Então, eu deixo de ter a aparência do objeto do vício e passo a ser imagem e semelhança de Deus. Ah, eu falei. É isso que eu vou fazer a partir de hoje. Amar a Deus sobre todas as coisas e também amar o meu próximo. Então, esse é um exercício que deveremos praticar para superar nossos vícios e defeitos. Através de uma simples analogia. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, é claro que eu vou amar tranquilamente quem? O meu próximo, que é filho dele, meu, meu irmão. Voltemos ao diálogo do doutor da lei com Jesus. Ele recebe essa receita, o doutor da lei, e fazendo-se de desentendido, ele queria pegar o mestre, em contra... em controvérsia. Desentendido, ele faz outra pergunta. E quem é o meu próximo? Se eu devo amar o meu próximo? Como a mim mesmo? E quem é esse próximo? Me apresenta esse próximo, para que eu possa amá-lo? E para que não houvesse nenhuma dúvida, Jesus passa a contar a parábola do bom samaritano. Que, sem dúvida alguma, é a parábola mais importante do Cristo. Porque ela traz no seu contexto a receita de felicidade. E ele fala o seguinte, um homem ia de Jerusalém a Jericó, traduzindo para os nossos dias, ia de São Paulo para Santo André, ou para Mauá, ou para Ribeirão, e no caminho esse homem foi assaltado. Além de ser assaltado, ele foi espancado e deixado à beira do caminho, quase, quase morto. Aí começa, quem vai socorrer este homem? Quem vai usar de compaixão para com este homem? Primeiro vem um sacerdote, um religioso, olha como Cristo ele vai pegar o doutor da lei e vai rebaixá-lo. E quem vai superar esse doutor da lei? Vamos ver quem vai superar esse doutor da lei que se achava que era o tal. Um sacerdote é um doutor da lei, certo? religioso, sabe ler, sabe interpretar o Velho Testamento, conhece os mandamentos de Deus, esse sacerdote vai passar por aquele homem que está quase morto, vai olhar para ele, não vai identificar nenhum parente, nenhum amigo, e simplesmente ele continua a sua caminhada. não fez nada para aliviar a dor daquele homem. vem o segundo agora, um levita, também um religioso, da tribo de Levi, o que é que o levita fez? Da mesma forma, olhou para ele, eu acredito que o levita deveria ser um corintiano e aquele homem um palmeirense, fez nada, nada. passou de largo e foi embora. Eis quem vem pelo mesmo caminho, um samaritano. E esse samaritano se encheu de compaixão. O que é compaixão? Sentimento de pesar, de tristeza, causado pela tragédia alheia que desperta em nós o sentimento de ajuda. E o samaritano, ao contrário dos dois religiosos, atende aquele homem nas suas necessidades. Passa vinho nos ferimentos, remédio caseiro na época, para aliviar a dor, ou melhor, óleo, para aliviar a dor, e depois vinho para desinfeccionar os ferimentos. Samaritano. Quem era aquele samaritano? Samaritano era considerado, na época de Jesus, um povo impuro, ralé, sem valor. No entanto, foi ele que socorreu aquele homem. Ele não conhecia o maior mandamento, mas sabia que tinha que ajudar aquele irmão. E assim ele o fez. fim da parábola. Jesus pergunta ao doutor da lei, qual dos três te parece que tinha sido próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Fácil de falar, agora é muito fácil. aquele que usou de misericórdia. É, meu amigo, é, doutor. Então vai e faça o mesmo. Vai, faça o mesmo. Então a caridade, meus amigos, meus irmãos, é aquilo que vai nos salvar. tem igrejas que usam o seguinte jargão. Fora da igreja não há salvação. Não. Fora da caridade não há salvação. Então a salvação independe de religião, independe de classe social, time de futebol, escola de samba, de sexo. Caridade é algo que todos nós podemos fazer. Principalmente num planeta como a Terra, onde há muitos necessitados. Não só de pão material, mas de uma palavra que os conforte. não há palavra que os anime. Não há palavra que possa falar estou contigo. Mesmo que você traga alguns traços de inferioridade, eu estou contigo meu amigo, meu irmão. Porque todos que estamos neste planeta Terra somos imperfeitos. Não há imperfeição na Terra. Logo, todos estamos vivenciando o mesmo processo de aperfeiçoamento. logo, todos precisamos dar as mãos para chegar na felicidade. Então, o amor é o melhor remédio. O amor cura todos os males. Sistemas econômicos, problemas familiares, problemas profissionais, problemas de todas as ordens. O amor é o remédio mais adequado. Sem esse sentimento nobre, é o maior dos sentimentos. É um sentimento nobilíssimo. Sem esse sentimento, o homem ele se equipara ao animal irracional. O homem que não ama, ele é equiparado a um animal irracional. e a gente sabe que apesar da irracionalidade do animal, ele ama às vezes muito mais o seu dono do que o próprio parente que mora dentro de casa. Não é isso que ocorre? Então, amar também tem que deixar muito claro. Não é você estar conivente com o erro, é oferecer mão amiga para aquele que se encontra em necessidade. É colocar-se a nível superior e não valorizar aquela palavra ofensiva que nos chega de um companheiro equivocado. se a lei de amor foi trazida há 2.021 anos, 2.021 anos, por que tanta violência nos dias de hoje? Por que tanta violência nos dias de hoje? Por quê? É óbvio que essa lei não está sendo praticada, é óbvio que essa lei não está sendo praticada. e eu me perguntava também sobre esse aspecto. Onde estão as pessoas, os espíritos que já entenderam e já praticam esta lei? Onde estão? É claro que eles não estão mais na terra, nesse planeta semi-primitivo, eles já estão em mundos superiores, mundos felizes. Não esqueçam, na casa do pai há várias moradas. O universo é composto por 200 bilhões de galáxias. Cada galáxia tem aproximadamente 200 bilhões de sóis. É o nosso solzinho aqui. Em cada solzinho tem um agrupamento de planetas em órbita. Quantos planetas há no universo? E eu vim parar exatamente nesse planeta da terra, corrupto, violento, injusto, que tem covid-19, que tem AIDS, que tem câncer, que tem AIDS, que tem depressão, estresse, ansiedade. Meu Deus, não tinha uma casa melhor para me colocar? A cada um segundo suas obras. nós estamos na casa que merecemos estar. A lição já sabemos de cor. Todos temos conhecimento dos ensinamentos que o Cristo veio nos trazer. Todos. O que nos falta é incorporar esses ensinamentos no nosso comportamento, no nosso dia a dia. pergunta 886 do livro dos Espíritos. É um livro que contém 1019 perguntas e respostas. Eles falam sobre praticamente tudo. Pergunta 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade tal como entendia Jesus? Não é como entendia o Picelli, a Malu, a Mara, o Adolfo. Não. Como entendia Jesus. Vivemos uma tecnologia dos ais. Ok? iPhone, iPod, iPad, o pessoal da roça usa iPin. E até hoje nós não conseguimos lidar, utilizar um aparelho lançado há 2021 anos. Um aparelhinho lançado há 2021 anos. Que é chamado o BIP de Jesus. Três palavrinhas. B-I-P. BIP. Os mais coroas daqui da sala sabem o que é um BIP. Mas utilizamos BIP há uns 20, 30 anos atrás. Corria para o telefone para saber o que estava acontecendo. Hoje não. Celulares, iPhones, iPads. O B do BIP. Benevolência para todos. Se a gente utilizar esse BIP, constantemente seremos felizes para sempre. D-I-P. Benevolência para todos. Quer dizer, fazer todo o bem que seja possível. Vocês lembram do homem que estava na beira do caminho quase morto? Nós identificamos aqui o primeiro, o sacerdote religioso, depois o segundo, o sacerdote levita e o samaritano. mas ninguém falou do homem que estava ali. A identidade deste homem não importa. O que importa na verdade é que ele precisava ser auxiliado, ser ajudado. Dentro das nossas casas, às vezes, a gente acaba esquecendo de alguém. Não concorda com a com o perfil psicológico daquela pessoa, com a filosofia religiosa, com o time de futebol, político, e a gente acaba renegando essas pessoas. Quando, na verdade, a gente tem que separar o irmão, a pessoa, a persona do problema, do defeito. Porque, como a lei é de progresso, um dia todos nós seremos perfeitos. E os nossos defeitos ficarão no pó da estrada. Por que valorizar os defeitos dos nossos semelhantes? A gente tem que valorizar aquilo que eles já trazem de positivo, de conquista. Mas a gente olha, focaliza mais os defeitos. Não investimos nas qualidades. Voltemos ao BIP. B, benevolência para com todos, quer dizer, fazer todo bem que seja possível. E indulgência para as imperfeições alheias. Isso que eu acabei de falar. Olhar para o nosso amigo, nosso irmão, que traz as suas deficiências, sejam morais, sejam físicas, e pensar o seguinte, puxa vida, ele está aqui para crescer, para progredir, assim como eu também. Logo, ele só sabe ser daquele jeitinho, ele não tem outro jeitinho para nos oferecer, ele não tem outro comportamento, ele ainda não conquistou. Imagine se o Cristo tivesse olhado aqui para a terra e falava o seguinte, eu vou habitar entre aqueles homens violentos, rebeldes, de jeito lindo. Vocês já imaginaram se a gente não tivesse conhecimento da lei do amor como nós estaríamos hoje? Com a lei do amor aqui, implantada na terra, estamos nos matando, o homem é pregador do próprio homem, imagine se essa lei não estivesse aqui vigorando. Então, indulgência para com todos, aceitar o outro realmente do jeito que ele é. Se a gente aceitar o do jeito que o outro realmente é, com a nossa convivência, com o nosso exemplo e que sejamos exemplos também de conduta, para que ele possa olhar para o nosso comportamento e começar a praticar também da mesma maneira que a gente já consegue. E, finalmente o I, perdão das ofensas, todos nós somos devedores, todos nós estamos buscando o perdão de Deus, logo temos que dar o primeiro passo, oferecer algo que nós estamos também buscando, perdoar os nossos ofensores. Hoje a gente não sai de casa sem um celular, quem sai de casa aqui sem um celular? A partir de agora ninguém vai sair de casa sem o bip de Jesus. Benevolência, indulgência, perdão. Este é o roteiro, olha aí, da boa convivência entre os homens na Terra ou em qualquer lugar do universo. Em todas as duzentas bilhões de galáxia, vigora os mesmos ensinamentos de Deus. Se eu aprender a utilizar o bip na Terra, eu vou ter passaporte para estar parada, fixa morada em qualquer galáxia do universo. Três letrinhas, bip, que faz toda a diferença. Muito obrigado pela atenção de vocês. E assim mais uma vez, vamos nos recolhendo espiritualmente, deixando os nossos olhos materiais e nos abrindo para a espiritualidade que aqui se encontra. E nesse instante, utilizando-se do nosso chacra coronário, do centro da nossa cabeça, todas as emanações de amor, de carinho, todos os bálsamos salutares, vão adentrando o nosso corpo físico, acalmando os nossos anseios, dando-nos a certeza que é possível ser feliz, regulando todos os nossos órgãos, harmonizando todas as nossas células, e vamos sentindo esta paz imensa. Vamos sentindo o Cristo aqui presente com a sua pléiade de espíritos superiores que vem nos assistir nesta noite e aliviar as nossas dores, as nossas aflições. E agora que estamos harmonizados, estamos revigorados física e espiritualmente, nós vamos vibrar amor e luz para todo o planeta terra. essa terra que nos abriga, que nos dá todas as condições de crescimento, de progresso, essa terra bendita, esse lar de almas para todos os planetes, todos os países em conflitos, sejam internos, sejam externos, todos os governantes, para todos os povos, desta terra amada, para os hospitais, por cada leito de dor, para os moradores de rua, aqueles que vivem ao relento, embaixo dos viadutos, para todos aqueles que não têm o pão material sobre a mesa, mas que não lhes faltem também, o pão espiritual, vibremos amor e luz, para todos os espíritos desencarnados, principalmente por covid-19, que eles possam entender todo esse processo educacional implantado aqui no nosso planeta, e que eles são imortais, se despojaram apenas da matéria, vamos vibrando para os nossos mares, amigos, inimigos, e abramos um espaço, para que a espiritualidade possa levar a uma vibração onde mais se quiser necessário, e dentro desse clima de amor, de harmonia, nós encerramos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Pai, e a nós o vosso reino de amor, de justiça, de humildade, mas não nos deixe também faltar o bom material, que nós possamos olhar para os nossos semelhantes, da mesma forma que o senhor olha para todos os seus filhos, com amor, com carinho, com investimento, e que o nosso mestre seja sempre o nosso modelo de conduta, de ética, de moral, que assim seja, que assim seja, boa noite a todos, que todos possamos voltar aos nossos lares, e que tenhamos uma noite abençoada, que possamos render sempre graças ao nosso Pai, que nos deu o maior dos presentes, a vida eterna, e que saibamos viver com sabedoria, esta vida eterna, muito obrigado pela atenção de todos.